De mais coordenadores, professora Silvia Faria, professora Silvia e professora Isabela. História dos nossos ligadores, títulos conquistados. Vice-campeã em Camarçari, 1995, campeã em UNA. Segundo lugar em Araci. Terceiro lugar em Salvador. Segundo lugar em Guilhão. Terceiro Guilhão. Primeiro lugar em Guilhão. Terceiro Guilhão. Primeiro lugar em Calaíra. Campeães, trinta e brilhador. Trinta e brilhador, paz e alegria. Joga a passar, vem a casa da manhã. Trinta e dois, faria, caseta e um bom bom. Trinta e dois, faria, caseta 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 e dois, faria A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL